Olha, o curso de Medicina do Claretiano Faculdade está programado para ter início no próximo ano, mas a instituição tem feito grandes investimentos na infraestrutura para que assim que os alunos chegarem, tudo esteja pronto para assumir várias frentes na preparação dos futuros médicos aí das cidades. Uma grande estrutura em construção e muito trabalho já finalizado. Os preparativos do curso de Medicina no Claretiano Faculdade estão a todo vapor e parte disso a gente consegue ver por aqui. O acervo de 60 mil títulos ganhou pelo menos 5 mil novos exemplares, todos voltados à saúde. E não são apenas nas prateleiras, não. O conteúdo estará sempre disponível na palma da mão. Nós fizemos assinaturas das bibliotecas digitais de medicina que temos no país e em outros países para que o aluno não tenha necessidade só do livro físico. E boa parte das inovações serão visíveis também nestes espaços onde funcionarão os laboratórios. Será uma UTI, uma UTI adulta e neonatal, que terão bonecos de simulação que vão simular todas as atitudes, situações que um paciente vive numa UTI. Depois, ao meio, nós temos uma sala que é uma sala de observação dos alunos e ao fundo, a última sala que estão vendo será a sala de cirurgia, que não vão acontecer cirurgias autênticas aqui, mas todas com simulação. Depois temos mais uma sala que vai simular um quarto de hospital, uma enfermaria com todos os ambientes dentro de um hospital. Ao todo, serão 10 salas para a formação dos estudantes. Também vai ter ali a simulação de uma casa, onde vai ter as situações. Se o médico for chamado para atender uma família, um acidentado, alguma coisa em casa, como que ele vai proceder? E depois também, nesse ambiente, vai ter uma simulação de uma ambulância, onde é o resgate. Como que o aluno, o futuro médico, vai atender uma emergência. O laboratório de anatomia, onde nós vamos ter uma parte com peças naturais, anatômicas, e outra parte com peças sintéticas. Nós compramos uma mesa anatômica, que é uma simulação de um corpo humano. Depois, no andar de cima, nós estamos também construindo os laboratórios de biologia e microbiologia e biomedicina. A próxima etapa para a implantação do curso de medicina é uma visita de representantes do Ministério da Educação, certificando a estrutura da faculdade. Isso deve acontecer no segundo semestre, quando então será aberto o processo seletivo aos estudantes. O vestibular irá selecionar 55 alunos para o início das aulas em 2018. E a nossa ideia até é que esses alunos, o vestibular aconteça no meio do semestre que vem, para já oferecermos a esses alunos, ainda este ano, já algumas aulas de iniciação, de nivelamento.